O Espírito Santo tem belezas naturais de tirar o fôlego que atrai muitos turistas. Um desses atrativos são os parques estaduais, que além de ser um espaço de conservação ambiental e turística, contribuem também economicamente com o desenvolvimento regional. Pensando nisso, o governo do estado contratou uma empresa de consultoria para elaborar um modelo de concessão da área de uso público de seis parques estaduais do estado. É uma área prevista no plano de manejo, que é o documento que rege, é como se fosse o plano diretor do parque. Todo parque tem uma área, cada parque tem uma área de uso público específica. Então, por exemplo, lá em Pedra Azul, onde as pessoas podem visitar, é a área de uso público do parque. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma modelagem, por isso que nós trouxemos a Ernestian, que é uma das quatro maiores consultorias do mundo nessa área, e a gente vai fazer uma modelagem para fazer a concessão deste uso público dos parques. Não estamos concedendo o parque inteiro, mas vamos conceder a parte que pode ter visitação, eventos recreativos, alguns serviços que podem ser valorados economicamente, vamos dizer assim. O secretário explicou que a concessão da área de uso público de parques é uma tendência mundial. Você tem aqui um exemplo maravilhoso no Brasil, que é o Parque Nacional do Iguaçu. O parque lá tem 150 mil hectares de parque, e a parte concedida não chega a 100 hectares. Então, você tem ali uma conjunção, o órgão público fazendo toda a parte de fiscalização, gestão da biodiversidade, que é o que ele é especialista em fazer, e o órgão privado, uma entidade privada, uma empresa que ganhou a concessão, fazendo toda a gestão da parte turística e econômica do parque. Já está definido o que eles podem e o que eles não podem fazer? Está definido, mas está em revisão, porque todos os planos de manejo estão em revisão nesse momento. Então, ao longo deste ano, nós vamos redefinir todas as áreas de uso público, mas não foge muito do óbvio, poder usufruir da lagoa, por exemplo, no Parque Paulo de César Vinha, fazer uma concessão bem feita de serviços turísticos ali dentro de cada parque. Economicamente, a concessão representa investimento e geração de emprego e renda. Nós vamos alinhar desenvolvimento econômico com sustentabilidade, porque tudo continua sendo gerido e definido as regras pelo nosso órgão ambiental, mas você vai ter um aproveitamento econômico que vai melhorar a vida das pessoas ali ao redor. Muita gente acha que vai conceder o parque e vai começar a depredar o parque. Muito pelo contrário. Todas as experiências de concessão de parque no Brasil e no mundo, elas conseguiram fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ter investimento, melhorar a atividade econômica ali dentro do parque, mas também as concessionárias, quem ganha o leilão, também fica com uma obrigação de estruturar melhor o órgão ambiental. Então, o IEMA, no nosso caso, vai poder ter, a partir da concessão, mais equipamentos, mais gente, porque isso vem também no pacote, para eles conseguirem, inclusive, fiscalizar melhor e ter mais proteção ambiental dentro do parque. São duas coisas que a gente ganha ao mesmo tempo.